E aí galera, WCity Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês 4 jogos que estão grátis por bug aí no Playstation 4, não precisa sim, galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, são bugs, completos são jogos, são bugs funcionando, beleza galera, e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, só lembrando aqui no começo do vídeo galera, são bugs que eu já trouxe aqui no canal alguma vez galera, são bugs que eu já trouxe aqui, já falei aqui, então se você é inscrito mais antigo do canal, muito provavelmente você já viu esses bugs aqui, agora se você não é um inscrito novo, tá chegando agora e costuma trazer essas perguntas, quais jogos estão bugados, esse vídeo vai servir pra vocês, beleza? Então lembrando galera, são 4 jogos por bug, 2 deles vocês precisam infelizmente dar o novo Playstation Plus pra pegar e 2 deles vocês não precisam, lembrando que são bugs ativos, são bugs completos, são bugs funcionando, beleza galera? Então se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, um salve muito especial aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos vocês tendo as notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas cara, bora pro vídeo. É isso aí galera, é isso aí, para abrir a nossa lista nós vamos ter aqui o jogo galera, ODD Insane Taste galera, ODD é um daqueles jogos de aventura, de puzzle, onde você tem que passar pelos mapas, se esconder, tem uma pegada de games antigos pra quem jogou Crash assim, tá ligado como é que funciona esse tipo de jogo galera? E ele está grátis por bug na nova Playstation Plus galera, tudo que vocês precisam fazer pra poder pegar esse jogo é ir lá na nova Playstation Plus, apertar pra baixar o jogo e ele vai ter duas versões galera, a versão de cima que fica no menu e a versão de baixo galera, e a versão de baixo vai estar totalmente grátis, totalmente gratuita pra vocês poderem pegar e jogar totalmente de graça, totalmente na faixa, sem estar ligado a Playstation Plus galera, Então uma vez que vocês resgatem esse jogo desse jeito que eu estou falando pra vocês, ele vai ser seu para sempre galera, eu sei que ODD não é um jogo que vai satisfazer todo mundo, não é um jogo com gráficos mirabolantes, mas é sim um jogo muito divertido, ainda mais pra quem gostava de jogos antigos, jogos daquela pegada de Crash, vai gostar demais desse jogo. Então corram lá, peguem agora mesmo, o ODD Encentaste. Seguindo aqui galera, o próximo jogo da nossa lista que nós temos aqui, trata-se do Rue galera, lembra daquele meme? Rue, Rue, Zoeira BR? Se escreve do mesmo jeito galera, Rue, H-U-E. E Rue é um jogo de ação e aventura galera, que tem um sistema de puzzles focado em cores, então você vai começar com o jogo no mundo completamente preto e branco, e aí cabe a você ir coletando as cores que vai aparecendo no mundo, pra que você possa pegar e resolver puzzles. Então é aquele jogo de backtracking, de leve trás, onde você vai ter que ir algumas vezes nos mesmos mapas, quando habilitar cores diferentes, é um jogo muito legal, muito desafiador, mas assim, é um jogo de temática muito específica, não é todo mundo que vai curtir esse jogo, até porque é um jogo focado 100% em puzzles, você vai ter que ficar pensando como você faz pra resolver as coisas, e nisso pode acabar frustrando algumas pessoas. Mas o jeito de pegar ele, também é do mesmo jeito do ODD galera, vocês vão clicar no Rue, pra baixar através da nova PlayStation Plus, vão colocar na opção de baixo, que vai estar escrito gratuita, e a partir daí, é só vocês baixarem, jogarem, curtir, e se divertir, e o jogo também vai ser seu pra sempre, tudo grátis, dando troféu, tudo certinho, tudo bonito, tudo bacana. Então se você gosta de jogo de puzzle, e quer um desafio novo, corram lá agora mesmo e peguem o jogo Rue. Seguindo aqui galera, o próximo jogo da lista que nós temos pra pegar aí galera, trata-se do Far Cry 6 galera, Far Cry 6, pra quem não sabe, é o mais, é o último jogo lançado da franquia Far Cry, é a franquia de jogos da Ubisoft, e ele está totalmente de graça pra que vocês possam pegar através de um bug galera. Caso vocês não saibam, Far Cry 6 conta com um trial, que vocês podem pegar, pra poder jogar no PlayStation 4 e no PlayStation 5, e aí esse trial tem algumas missões do jogo liberadas, pra que vocês possam pegar, jogar, só que trata-se de uma missão travada galera, ele, você vai chegar numa parte do jogo, ele vai travar, e vai pedir pra você comprar o jogo completo. Porém, tem uma maneira de burlar isso galera, tudo que vocês precisam fazer é, vocês precisam primeiro, encher a memória do console de vocês, até que ela fique, até que o console fique com menos de 100 GB galera, ele tem que ficar com menos de 100 GB disponível, que esse é o peso do Far Cry 6. Depois de vocês encher a memória, lembrando que vocês não precisam baixar os jogos galera, apenas iniciar o download, pra que ele já pegue na memória. Se vocês iniciarem o download, eles já pegam, ele já ocupa a memória e vocês já podem usar. Depois que vocês encher a memória com menos de 100 GB, vocês vão lá, coloquem o Far Cry 6 pra baixar, e esperem ele dar o erro de memória insuficiente galera. Depois que eles derem esse erro de memória insuficiente, vocês vão lá, desligam a internet de vocês, excluam todos os jogos que vocês colocaram pra ocupar a memória, e depois coloquem pra baixar o Far Cry 6 com a internet desligada galera. Depois que vocês fizerem isso, vão lá e liguem a internet. Se o bug der certo, o Far Cry vai pesar em torno de 26, 27 GB pra vocês. E aí vocês vão poder jogar ele tudo certinho, tudo bonito, tudo bacana, dando troféu e tudo mais. Porém, a versão que vocês vão jogar galera, trata-se da versão 1.0. Então essa versão 1.0 não conta com áudio em português, somente legendas em português, e também não conta com a correção de bugs. Então você vai pegar alguns bugs pra você poder jogar, e também não vai contar com o modo online. Então se você quer platinar o jogo, você não vai conseguir, porque vão faltar pra vocês o troféu de coop online. Mas se você não ligar pra nada disso, vocês vão poder pegar e jogar o Far Cry 6. Beleza galera, então corram lá, peguem e aproveitem o Far Cry 6. Seguindo aqui galera, o próximo jogo da lista que eu trago pra vocês, trata-se do FIFA 21 galera. FIFA 21 está grátis por um bug no Playstation 4 e no Playstation 5 galera. E pra vocês poderem pegar esse bug, é muito rápido, muito simples, muito fácil galera. Tudo que vocês precisam fazer é, peguem o FIFA 21 que vocês tem, vão lá na aba de vocês comprarem o FIFA 21. Apertem em curtir no jogo, que vai ter lá o joinha pra você dar um curtir. Curte o jogo em uma das contas que você queira, de preferência em uma conta secundária que vocês queiram. Curtam lá o jogo pra vocês, ele vai aparecer pra vocês numa aba do Playstation que se chama aba novidades. E aí vocês vão lá e através dessa aba novidades vocês conseguem pegar e baixar o jogo completo. Tudo certinho, tudo bonito, tudo bacana, dando troféus e tudo mais. Porém galera, o jogo conta com um erro que eu acredito que ainda não foi corrigido, que o jogo fica fechando galera. Não tem um tempo específico, tem pessoas que fecham de 1 em 1 minuto, tem pessoas que fecham de 20 em 20 segundos, tem pessoas que fecham de 2 em 2 minutos. Mas o fato é, o jogo vai ficar fechando pra você. Mas se você não liga, que é só jogar um FIFA aí mesmo que ele fique fechando, corram lá agora mesmo e aproveitem o FIFA 21. Então é isso aí galera, corram lá, aproveitem os jogos grátis por bug. Galera, peguem lá o Far Cry 6, peguem também o FIFA. Lembrando que o FIFA fica fechando né galera, eu ainda não achei nenhum jeito de resolver isso. E o Far Cry 6 fica só com legendas em português e sem a correção de bugs. Vão lá também, peguem o ODD, peguem o RUE. Eu sei que são jogos mais simplesinhos, com matemática mais simples. Mas eu garanto que se vocês derem uma chance, vocês vão gostar demais. Beleza galera, então muito obrigado por ter deixado esse vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso, permaneção bem, permaneção segura. Essa é uma fase da vida que a gente tá vendo. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza, falou... Até...